O que o Estado de Hira é oferecido para a comunidade vítima de inundação, em Sucu Santa Cruz? O que o Estado de Hira tem em momento e o Estado precisa de empresas que se apoiam, tem que colaborar com a presidência da cidade. O governo de Hira é esclarecer, em momento, o que a gente tem em momento e a gente tem que enfrentar situação difícil, preços de sangue a menos, e os racais de sangue a folha. O primeiro é que a comunidade está se preocupando por pânico. O fundo está se preocupando, porque o mundo está se preocupando, e agora está se preocupando. É importante preparar. Segundo, apelar os empresários que não tem a inflação, a sessão e o preço, aproveitar a oportunidade para recorrer. Eu apelo a CIDA, para a CIDA, o negócio é de jujur, com moral. E no momento em que a nação precisa de apoio, mas a CIDA tem apoio. A nação precisa de apoio, CIDA prejudica a CIDA, não CIDA. Eu atendo em Los Palos, em município CIDA, CIDA começa a fazer o uso para o comprador CIDA, e informa a autoridade CIDA, e a CIDA aproveita a situação para manter a CIDA. E no momento em que a CIDA tem que ter muito tempo. E na nação Balu, é exemplo para o Tâncer. É tempo que a nação tem dificuldades, tem situação difícil, mas a CIDA não tem que ter menos. A CIDA não tem que ter menos. A CIDA não tem que ter menos ajuda a todos. Então a nação ajuda a todos. E a CIDA não tem que ter menos. E a CIDA não tem o estatuto. Antes do Ministro do Turismo e do Comércio e da Indústria Interina, Fidelis Magalhães, a CIDA, o governo se serviço a muito com o importador CIDA, não evita o indivíduo para aproveitar a situação e a emergência, onde o lucro não pode. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Ziamen.